Eu acredito que a internet, o digital, pode fortalecer a marca de qualquer pessoa. Você pode ter uma marca offline muito forte, mas o digital vai fazer você alcançar milhares de pessoas a mais. Quem quer entrar no digital hoje em dia, cai muito nos discursos, os falsos profetas que a gente tem no digital, cai muito nos larápios, tem muita gente mentirosa na internet. E a gente que trabalha com isso há mais tempo, 15, eu já tenho 15 anos nessa área, então é muito tempo, eu já vi tudo o que aconteceu. Eu sei como é a movimentação, eu entendo a movimentação e eu vejo que pessoas ficam esperando tanta oportunidade de entrar que entram atrasados, uma nutricionista, um médico, muitas vezes, muitos deles se viram obrigados a entrar por causa da pandemia. E a gente tem uma oportunidade enorme de estar ali na internet, mas o importante é saber que é construção. Não vai ser de uma hora para a outra, vai ser uma construção baseada muito em uma palavra que é chave para mim. Que é consistência. Quando você é consistente, você consegue resultados. Você tem que começar devagarzinho, não começa nada rápido. Não tenha a falsa ilusão que se você mudar de uma hora para a outra vai dar certo. Não. Começa devagarzinho, comece com atenção, comece com realmente planejamento. É um planejamento, não é nada de uma hora para a outra, não é nada por acaso, nada acontece por acaso. Tudo depende muito de disciplina, planejamento e principalmente consistência.